Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Teve início por volta das 8 horas da manhã desta quinta-feira, mais uma edição do Dia de Campo promovido pela Associação dos Usuários do Arroio Duro. Diversas atividades são realizadas na estação experimental que fica localizada às margens da BR-116. Na pauta, produtores da região tiveram a possibilidade de aprender mais sobre as novas técnicas de melhoramento genético do arroz, adubação em arroz, soja e milho, controle de plantas daninhas, manejo de doenças, manejo de arroz, soja e milho, sistemas de irrigação e densidade de semeadura. E o governador Eduardo Leite anunciou na manhã desta quinta-feira que Cláudio Coutinho será o novo presidente do Banri Sul. Em entrevista coletiva no Palácio Piratini, Leite ressaltou que a escolha de Coutinho para o cargo é estratégica para os planos do governo, já que o economista tem uma trajetória que une conhecimento sobre os setores público e privado. E um homem foi preso em Barão do Triunfo. Ele é acusado de tentar intimidar uma vítima e roubo. Com o apoio da Brigada Militar, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva em desfavor de indivíduo suspeito de roubo e coação. O crime de roubo ocorreu no dia 26 de setembro de 2018 e, no mês de novembro, o indivíduo perseguiu e coagiu a vítima para não identificá-la no processo judicial. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br